O Ministério da Saúde vai desenvolver uma plataforma que unifica as informações médicas dos brasileiros, tudo online. Os dados vão ser digitalizados e padronizados para facilitar atendimentos e humanizar os tratamentos. O programa foi batizado de ESUS Linha da Vida. Informações sobre os nascidos vivos e sobre os óbitos ocorridos, registros de doenças endêmicas e pandêmicas, dados do SUS, do Sistema de Vigilância de Secretarias Estaduais e Municipais. A plataforma vai reunir num único endereço todo o histórico de saúde da população brasileira. Tudo em tempo real, num ambiente 100% online, ao alcance dos dedos. Um pacote de informações que está à altura do compromisso que nós temos com cada um dos 210 milhões de brasileiros. É um legado que a atual gestão deixa para o futuro da saúde pública. A plataforma está em construção e deve ficar pronta em três anos. O ESUS Linha da Vida, que acompanha o indivíduo desde a sua concepção ao seu óbito, utiliza a base do ESUS Notifica, ferramenta da Covid-19 que norteou as ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde durante a pandemia. A implantação da nova ferramenta vai unir e padronizar informações. A ideia é possibilitar que o atendimento médico no SUS priorize o bem-estar do paciente e não apenas o tratamento da doença de forma isolada. A cada contato com o usuário do sistema de saúde, nós temos uma oportunidade de mudar a vida dessa pessoa, utilizando o sistema de informação. Nós estamos num novo momento da vigilância em saúde no Brasil.